Coutinho 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 Ae, ele não gê, esquina essa mama Ae, ele não gê, esquina essa coisa em mim Assalem-to, ikam normaliz Assalem-something do time come Nasol papama'd me along you Volito alle esmã Assalem-to, ikam normaliz Assalem viga'd some time come Nasol papama'd me along you Olito com lhesma Ai, sorry, mama, below me Olito com lhesma Ai, sorry, mama, below me Olito com lhesma Ae, linongue, es que n'es a umama Ae, linongue, es que n'es a cosa n'embe Es que n'es a cosa n'embe Es que n'es a cosa n'embe Olito com lhesma Ae, linongue, es que n'es a cosa n'embe